Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é uma sugestão que foi feita aqui nos comentários. Obrigada pela sugestão, Cláudia. O caso de hoje é sobre Carly Gregg, de 14 anos, e sua mãe, a Ashley Smiley, de 40 anos. Ashley era considerada uma ótima mãe, e segundo seu marido, o padrasto de Carly, Ashley sempre colocou a sua filha em primeiro lugar na vida. Carly era muito inteligente e considerada por alguns de seus amigos como um gênio. Até que um dia, Carly fez algo inacreditável com a sua mãe e seu padrasto, e as câmeras instaladas na casa de sua família mostraram o momento exato em que tudo aconteceu. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20h, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que vocês ativem o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, ou se eu postar em algum horário diferente na segunda-feira, o YouTube vai te notificar. E me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá. E agora, vamos para o caso de hoje. Ashley Nicole Smiley nasceu em 11 de abril de 1983, e tinha 40 anos quando o caso de hoje aconteceu. Ela morava com a sua família em Brandon, condado de Rankin, no Mississippi. Segundo uma homenagem que foi feita a ela, ela amava viajar, e entre os lugares que ela mais gostava de frequentar, estavam as praias da Flórida e a Disney. E ela sempre ia a esses lugares com a sua família. Ela lecionou no departamento de matemática da Northwest Rankin High School, e era talentosa em matemática, tecnologia e artes. Segundo relatos, ela era muito querida e amada por seus alunos. Ela tinha uma filha chamada Carly Gregg, e Carly estudava na mesma escola em que sua mãe dava aula, e ela se destacava na escola por ser muito inteligente. Ela, inclusive, pulou uma das séries da escola, porque já estava bem avançada nos estudos. E um de seus amigos comentou que considerava a Carly um gênio, de tão inteligente que ela era. Ela também gostava de praticar artes marciais, e também se destacava nisso. Depois de um tempo, ela desistiu das artes marciais, e decidiu que queria começar a tocar violão. E seus pais a matricularam nas aulas de violão. Carly Madison Gregg nasceu em 23 de abril de 2009, e quando ela nasceu, sua mãe era casada com o seu pai, o Kevin Gregg. Porém, o casamento deles não deu certo, e a Ashley decidiu se divorciar. Kevin Gregg era viciado em várias substâncias, e o relacionamento dele com a sua ex e filha, ao que tudo indica, não era nada bom. Na época em que o caso de hoje aconteceu, Ashley já estava casada com um outro homem. O nome dele é Heath Smiley. Ele era um assistente de fisioterapia, e na época dos acontecimentos, tinha 39 anos. E a família tinha dois cachorros, Golden Retriever. Os familiares e as pessoas que conheciam a Ashley disseram que ela era uma ótima mãe, sempre muito preocupada com a filha. O marido de Ashley, padrasto de Carly, disse que tudo o que a esposa fazia era pensando em Carly. A vida dela girava em torno da filha, e ela dizia que sua filha sempre estaria em primeiro lugar. Carly se dava muito bem com o padrasto. Segundo ele, eles jogavam videogame juntos, brincavam, sorriam. Era ele quem a levava para as aulas de Karatê, até que ela decidiu que não queria mais fazer isso, e decidiu começar as aulas de violão, e o padrasto a levava até essas aulas também. Segundo relatos, desde muito jovem, a Carly apresentou alguns problemas de saúde mental. Quando ela tinha 4 anos, uma irmã dela faleceu, e nessa época ela apresentou sintomas de estresse pós-traumático. E Carly comentaria mais tarde que quando tinha 9 anos, apresentou sintomas de depressão. Conforme foi crescendo, Carly não apresentava problemas comportamentais, até que sua mãe começou a notar nela alguns comportamentos estranhos. Ashley descobriu que sua filha estava namorando escondido, e ela trocava mensagens com esse namorado pelo celular. Por isso, ela decidiu tirar o celular dela, pois considerava que sua filha era muito nova para namorar. E ela também não queria que Carly tivesse redes sociais, pois tinha medo do que a sua filha poderia ver ali. E isso causou algumas discussões entre as duas. Depois disso, Carly começou a mostrar que queria ser independente, e começou a ter algumas atitudes que faziam com que ela e sua mãe se desentendessem às vezes. Mas sua mãe e seu padrasto achavam que aquele era um comportamento típico de uma adolescente. Em 2023, ela relatou que estava com insônia. O padrasto dela comentaria mais tarde que a adolescente começou a receber tratamento de profissionais para tratar ansiedade e estresse. Segundo fontes de pesquisa, em certa ocasião, a Carly levou uma faca para a escola. E quando a direção de lá ficou sabendo disso, ela foi punida e foi enviada para uma escola alternativa por um semestre. Um profissional de saúde mental que acompanhou a Carly durante todo esse processo concluiu que depois de um semestre, aquela situação estava resolvida e ela não era um perigo para os outros alunos. Por isso, nessa ocasião, ela voltou a frequentar a escola tradicional novamente. Ela era muito inteligente, tanto que conseguiu se destacar entre os alunos e se tornou a aluna do mês e a aluna do ano em sua turma. Em janeiro de 2024, ela começou a receber psicoterapia semanalmente e começou a fazer uso de um medicamento que trata a depressão. Ela recebeu um diagnóstico de depressão e transtorno de adaptação. Em fevereiro de 2024, o médico aumentou a dose do medicamento que ela estava usando. Mas em março desse ano, ela reclamou que aquelas medicações a estavam deixando estranha. Segundo ela, ela estava se sentindo um zumbi. E por isso, o médico deu a ela um outro medicamento em uma dose mais baixa e avisou que ela deveria ir diminuindo a dose do outro medicamento, aquele que a fazia se sentir um zumbi, aos poucos. Mas ela simplesmente ignorou o que foi dito pelo médico e parou de tomar o primeiro medicamento imediatamente. A mãe e o padrasto dela também enfrentaram uma longa batalha pela custódia de Carly com o pai dela, o Kevin Gregg, que era um homem viciado em substâncias, como já dito. E, às vezes, ele tinha alguns comportamentos agressivos. Segundo relatos, Kevin não era um pai muito responsável. E, em certa ocasião, quando a Carly tinha apenas 12 anos, Kevin chegou a permitir que ela bebesse bebida alcoólica. E pelo fato de Kevin ter um comportamento agressivo, às vezes, e estar tentando a custódia da filha, a Ashley, que tinha medo dele, decidiu que sua família deveria ter uma arma carregada em casa para a proteção. E agora nós pulamos para 19 de março de 2024, uma terça-feira. Uma câmera instalada na casa da família mostra o carro de Ashley entrando na garagem por volta das 16 horas. Dentro dele estava Ashley e sua filha Carly, que haviam acabado de sair da escola, onde Ashley dava aula e Carly estudava. Acontece que, mais cedo nesse dia, segundo relatos, a Carly havia discutido com um amigo e chegou até a dizer algumas coisas desagradáveis a ele. E isso tudo aconteceu porque esse amigo falou para ela que estava preocupado com o fato dela estar usando substâncias escondidas de sua mãe. Carly ficou com muita raiva dele por isso. E esse amigo disse que não poderia deixar aquela situação continuar. Ele conversou com alguns amigos e relatou que conversaria com a mãe da Carly, que, no caso, era a professora deles, e contaria tudo. Segundo ele, ele queria que a sua amiga conseguisse ajuda. Ele pediu que alguns amigos distraíssem a Carly e, segundo o que foi dito no julgamento, ele contou tudo o que estava acontecendo à Ashley. E ainda disse que a sua filha usava aquelas substâncias em vapes. Depois de ouvir isso, Ashley estava decidida a descobrir se era verdade. A câmera da garagem mostra o momento em que Carly vai até o carro para pegar as suas coisas. Não se sabe se, nesse momento, sua mãe já havia contado a ela sobre o que o seu amigo lhe contou, mas Carly aparenta estar bem desanimada ou chateada. Depois, as imagens da câmera da cozinha mostram as duas entrando na cozinha. Apenas as duas e os dois cachorros estavam na residência naquela ocasião. O padrasto da Carly não havia chegado ainda. A casa da família tinha uma câmera na garagem apontando para fora, como vocês já viram, e tinha uma outra câmera na cozinha, que é essa que vocês estão vendo. Assim que chegaram, a Carly decidiu deixar os cachorros saírem um pouco da residência e ficou lá fora com eles. Nisso, a Ashley aproveitou a ausência da filha para ir até o quarto dela, provavelmente para procurar pelas substâncias que a filha estava usando, segundo a denúncia que ela recebeu do amigo da Carly. As imagens mostram a Ashley entrando no quarto da filha, depois de se certificar de que ela estava lá fora. Segundo a promotora do caso, a mãe da Carly encontra uma caixa no quarto da filha com quatro vapes. Ela pega essa caixa e leva para o seu quarto. Em seguida, ela volta para o quarto da filha para continuar procurando. Não muito tempo depois, Carly volta para casa com os cachorros e as câmeras filmam o momento em que ela percebe que a mãe está em seu quarto. Ela vai até lá e provavelmente percebe que sua mãe está vasculhando suas coisas. As câmeras filmam o momento em que ela vai até o quarto de sua mãe logo em seguida. Ela sabia que a mãe e o padrasto possuíam uma arma. Era um Taurus 357 Magnum e que essa arma sempre ficava carregada, pois como já dito, a Ashley se preocupava com a segurança de sua família e por isso decidiu ter essa arma carregada em casa. Logo em seguida, as câmeras filmam a Carly voltando do quarto da mãe e talvez por saber que havia uma câmera na cozinha e que sua mãe poderia estar andando pela casa, ela passa na frente da cozinha com as mãos escondidas nas costas. Ela inclusive olha na cozinha, provavelmente procurando a mãe. Percebendo que Ashley ainda estava em seu quarto, ela caminha até lá com as mãos escondidas. Depois, é possível ouvir os disparos. Era a Carly disparando contra a própria mãe. Segundo as fontes de pesquisa, dois disparos acertaram no rosto de Ashley e depois ela se aproximou um pouco e deu um outro disparo, que dessa vez acertou um pouco abaixo do queixo. Dá para perceber que os cachorros ficam assustados com toda aquela situação. Depois de fazer isso com a mãe, ela volta para a cozinha, ainda escondendo as mãos nas costas, senta em uma banqueta que tinha ali e pega o celular de sua mãe que estava sobre o balcão. Nesse momento, ela está enviando mensagens para o padrasto, fingindo ser a Ashley. Ela queria saber que horas o padrasto retornaria para casa. Ela escreveu Que horas você estará em casa, querido? Na filmagem, também é possível ouvi-la cantando. Vejam essa parte em que ela canta depois de ter feito tudo aquilo à sua mãe. Ela não aparenta estar agitada ou arrependida do que acabou de fazer. Pelo contrário, ela aparenta estar normal e bem calma. Depois, segundo uma promotora do caso, ela enviou mensagens de texto para seis amigos. E para todos eles, ela disse que precisava que eles fossem até a sua residência imediatamente, que aquilo era uma emergência. Um desses amigos dela ficou tão preocupado que disse que chamaria a polícia, mas ela disse que não precisava. Até que um de seus amigos decidiu ir até a casa dela. Esse amigo foi identificado no tribunal apenas como BW e tinha 16 anos. O pai desse rapaz o leva até a casa da Carly e assim que ele entra, Carly pergunta a ele se ele já havia visto um cadáver. E quando seu amigo responde que não, Carly mostra a ele o corpo de sua mãe. Ela também mostrou ao BW a arma que usou para fazer aquilo. E afirmou que a arma ainda possuía três balas e que ela pretendia usar aquela munição em seu padrasto. Seu plano era dar dois disparos, no rosto e outro no peito. Esse jovem testemunhou no tribunal, mas o testemunho dele não foi gravado, porque ele era menor de idade. Depois disso, ela pede que o amigo aguarde do lado de fora da residência, pois o seu padrasto está chegando. E o seu amigo faz isso. Ele relataria mais tarde que ficou no quintal, mas mesmo assim, dali de onde ele estava, ele conseguiria ouvir os barulhos dos disparos. Agora, voltando para Carly e o seu plano, em algum momento, no meio disso tudo, ela tirou a câmera que ficava na cozinha e por isso não há imagens dos acontecimentos posteriores dentro da residência. Algumas fontes dizem que ela colocou essa câmera dentro da geladeira. Alguns minutos depois, a câmera da garagem filma o padrasto da Carly chegando em casa em sua caminhonete. Assim que ele entra na cozinha, ele dá de cara com a Carly ali, segurando a arma. Ela rapidamente disparou contra ele. O tio o acertou, mas ele conseguiu tirar a arma dela. Depois disso, a Carly grita e sai correndo pelos fundos da casa e a câmera da garagem a filma nesse momento. E o amigo dela ainda estava esperando do lado de fora da casa, pois a câmera o filmou correndo atrás da Carly assim que ela sai da residência. Segundo os relatos dele, eles acabaram correndo em direções opostas. Depois, o padrasto dela liga para a polícia e, pela voz dele, dá para perceber que ele está desesperado. Na ligação, ele diz que não sabe o que aconteceu, mas que sua esposa estava morta em sua casa e que sua filha atirou nele. Ele também informa que sua filha tem 14 anos. Rapidamente, os policiais vão até a residência da família e, nesse momento, encontram o padrasto da Carly caído perto da porta da frente. Nesse momento, eles percebem que o tiro que foi dado pela enteada o acertou de raspão na lateral do pescoço. Ele diz a eles que a esposa dele está sem vida dentro da casa. Em seguida, um policial entra na residência e encontra a Ashley sem vida no quarto. Segundo ele, havia um pano cobrindo a cabeça dela. Enquanto estão levando o padrasto dela para o hospital, ele ainda muito emocionado por tudo que tinha acabado de acontecer ali, fica perguntando sobre quem vai cuidar dos seus cachorros. E, nesse momento, é acalmado por um dos policiais que diz que seus cachorros ficarão bem e que ele não precisa se preocupar com isso. Nas imagens das câmeras que ficam nas roupas dos policiais, é possível ouvir que um deles ordena que todos eles procurem a Carly por todas as partes daquela casa. Eles querem ter certeza de que ela não está escondida embaixo das camas ou nos armários. Ao perceberem que Carly havia fugido dali, os policiais contaram com a ajuda de um helicóptero da patrulha rodoviária do Mississippi e também fizeram buscas pela área, até que encontraram a Carly não muito longe da residência e ela foi levada sob custódia. No momento da prisão, ela aparenta estar muito calma. Porém, segundo relatos dos policiais, durante o seu interrogatório, ela estava um pouco desorientada e dizia que não conseguia se lembrar dos detalhes do que havia acabado de acontecer em sua residência. em momento algum, ela demonstrou remorso pelo que fez com a mãe e pelo que tentou fazer com o padrasto. Com base nas imagens das câmeras e nas evidências, ficou decidido que iriam acusá-la como adulta, mesmo ela tendo apenas 14 anos de idade. Ela responderia por tudo que fez com a mãe, pelo que tentou fazer com o padrasto e também por adulteração de provas, pelo fato de ter tirado a câmera da cozinha e tê-la colocado na geladeira. Foi estabelecida uma fiança de um milhão de dólares e ela se declarou inocente das acusações. Cinco meses após tudo aquilo, foi oferecido um acordo judicial a ela e dito que se ela aceitasse esse acordo, ela seria condenada a 40 anos de prisão. Como ela tinha 14 anos na época dos fatos, ela sairia da prisão aos 54 anos. Mas, depois de conversarem, ela e sua equipe de defesa decidiram rejeitar esse acordo. Então, em 16 de setembro, foi informado a ela e seus advogados que, como não aceitaram o acordo e tentariam o julgamento normal mesmo, se ela fosse condenada, enfrentaria a prisão perpétua pelo que fez com a mãe, depois prisão perpétua com o mínimo de 20 anos para liberdade condicional pelo que tentou fazer com o padrasto e 10 anos por adulteração das evidências quando tirou a câmera da cozinha e a colocou na geladeira. No julgamento, os promotores mostraram que Carly estava vivendo uma vida dupla dentro de sua casa, que ela sabia que não deveria mais conversar com aquele rapaz com quem estava namorando escondido por ordem de sua mãe, mas eles descobriram que ela estava usando telefones descartáveis para continuar conversando com aquele rapaz, que ela estava usando substâncias ilícitas escondida dos pais e que criou contas em redes sociais também escondida de sua mãe, pois Ashley a proibiu de ter redes sociais. Eles também disseram que as atitudes de Carly antes e depois de fazer tudo aquilo com a sua mãe mostravam que ela queria que a sua mãe estivesse sem vida, que ela não se arrependeu do que fez. Porém, seus advogados de defesa disseram que aquele julgamento servia não para mostrar quem fez aquilo, porque todos sabiam quem havia feito aquilo, mas que eles queriam mostrar por que aquilo aconteceu. A advogada dela chegou a dizer que, na verdade, aquele caso não possuía apenas duas vítimas, e sim três vítimas, e que as vítimas eram a mãe, o padrasto e a própria Carly. Alegou que nem os pais e nem mesmo a Carly sabiam que a jovem tinha problemas mentais e que, embora os acontecimentos naquele dia tenham sido muito tristes, eles não foram intencionais. A defesa também chamou um psiquiatra que avaliou a Carly. O nome dele é Andrew Clark. Ele disse que, no início, a Carly sempre se esforçou muito para ir bem na escola e, assim, agradar a sua mãe. Porém, com o tempo, ela começou a mudar. Passou a ter atitudes que, segundo aquele psiquiatra, eram atitudes normais para adolescentes. Ele também testemunhou no tribunal que ela usava um telefone escondido da mãe para conversar com alguns colegas e, em certa ocasião, ela chegou a sair de casa escondida à noite para encontrar com os amigos, até que ela começou a usar algumas substâncias. Esse psiquiatra também relatou que, ao conversar com ela, descobriu que ela teve uma infância muito difícil. Ela contou a ele que sua irmã havia falecido quando ela tinha quatro anos e que isso mexeu muito com ela e que, logo em seguida, os seus pais se divorciaram, mas que, antes de se divorciarem, ela acabou presenciando algumas coisas que a deixou muito abalada. Ela disse que eles discutiam muito na sua frente e que, às vezes, sua mãe aparecia muito machucada e dizia que o seu pai havia feito aquilo. Que, depois que os pais se separaram, ficou decidido pela justiça que o pai dela deveria pegá-la às vezes. Mas ela tinha medo de ficar na casa dele, pois ele estava sempre zangado e, às vezes, ele ficava sentado em uma cadeira o dia todo e não falava com ela. Que ela era muito pequena e, por isso, dependia dele para conseguir comer ou beber, mas que ele não ajudava a conseguir alimentos ou bebidas. Que, em certa ocasião, o pai dela ficou tão bravo e ela ficou tão assustada que acabou se escondendo debaixo da cama. E que ela se lembra que seu pai era um motorista muito perigoso e assustador, que ela tinha medo de andar de carro com ele. Com o passar do tempo, conforme ela foi crescendo, ela relatou a esse psiquiatra que começou a comer menos e que, quando achava que havia comido muito, ela colocava tudo para fora. Ele percebeu que ela estava tendo problemas de humor, de transtorno alimentar e também relatou a ele que tinha dificuldades para dormir e que, às vezes, ouvia vozes. Isso tudo antes de janeiro de 2024. Esse psiquiatra a diagnosticou com o transtorno bipolar 2 e alterou os seus antidepressivos semanas antes de tudo aquilo acontecer. E ele não descarta a ideia de que essa mudança nas medicações podem ter afetado o estado mental dela. O padrasto dela também prestou o seu depoimento no julgamento e pediram que ele contasse tudo o que se lembrava daquele dia. Ele disse que se lembra de entrar na cozinha e, a poucos metros de distância, a Carly apontou o ar para ele e disparou. Logo em seguida, ele colocou a mão na arma e houve mais alguns disparos. Um deles pegou de raspão em seu polegar. Ele não sabe afirmar se esse disparo foi ele quem causou ou se foi a Carly, visto que os dois estavam com a mão na arma. Ainda segundo seus relatos, assim que ele conseguiu tirar a arma da mão dela, ela começou a gritar muito sem parar. E ela estava com um rosto muito assustável, por isso ele começou a pensar que talvez tivesse um intruso na casa e que ela acabou disparando nele, pois pensou que ele era o intruso. Mas ele reforçou que essa foi uma conclusão que ele teve. Ela nunca disse isso a ele. Ela apenas gritava e parecia apavorada com tudo aquilo e com muito medo. Naquele momento em que tudo aquilo acontecia com ele, ele ainda não havia visto a sua esposa, logo, não sabia que ela estava sem vida. Quando perguntaram no julgamento a quem pertencia aquela arma, ele disse que pertencia a ele, mas que sua esposa a deixava ao lado dela, ao lado da cama dela, e que além dela eles possuíam apenas mais uma arma, uma espingarda antiga que estava descarregada. Depois que Carly saiu da casa e ele encontrou a sua esposa sem vida, ele ligou para a polícia desesperado. O áudio da ligação que ele fez aos policiais foi mostrado no julgamento e no momento em que todos ouviam o padrasto dela desesperado pedindo ajuda e dizendo que sua esposa estava sem vida e que sua enteada de 14 anos havia feito aquilo com ele e com a esposa, a Carly começou a chorar muito. Mas mesmo com todos esses relatos, o padrasto não aparentava guardar mágoas de Carly. No julgamento também foi dito que no início os policiais fizeram uma ordem de restrição para que Carly não se aproximasse dele em hipótese alguma. Porém, ele relatou que por vontade própria, ele solicitou que essa ordem de restrição fosse retirada. O padrasto relatou também que sua enteada era uma jovem muito feliz e que ele nunca a viu com raiva, que ela e sua esposa tiveram alguns conflitos porque Ashley não queria que a filha tivesse redes sociais por medo do que ela poderia ver ali e que por esse e outros motivos Ashley a proibiu de mexer no celular e isso gerou alguns conflitos mas que normalmente elas se davam bem. A advogada de defesa chegou a dizer que Carly sempre dizia que amava a mãe e o padrasto. O padrasto disse que acreditava que ela o atacou naquele dia porque não o reconheceu que na verdade nem parecia ser ela ali pois ela estava agindo muito estranho. A defesa dela estava fazendo de tudo para conseguir provar que Carly era inocente por motivo de insanidade. O testemunho do psiquiatra que a avaliou os ajudou nessa alegação. E outra coisa que também ajudou a defesa foi que o padrasto dela aparentemente a apoiava e demonstrava compaixão por ela dizendo que não entendia porque ela havia agido daquela maneira. Algumas pessoas também notaram que em alguns dias do julgamento a Carly estava usando roupas que pareciam tentar mostrar que ela era mais jovem. Roupas que pareciam roupas infantis. E essas roupas não combinavam com as que ela usava no dia em que foi presa por exemplo. E a roupa do dia em que ela foi presa provavelmente foi ela quem escolheu. Eram as roupas que provavelmente ela estava acostumada e gostava de usar. Aí algumas pessoas se perguntam se aquelas roupas que ela usava no julgamento era mais uma tática da defesa. Até que a promotoria chamou outros profissionais que também tiveram contato com a Carly e eles deram as suas versões sobre os diagnósticos daquela jovem. Entre esses profissionais estava uma mulher chamada Olivia que era uma enfermeira psiquiátrica. Ela avaliou a Carly em 15 de janeiro de 2024 e disse que nessa ocasião Carly não relatou que estava tendo pensamentos anormais ou psicóticos nem naquela data e nem antes disso. Olivia disse que seu diagnóstico para Carly naquela época foi transtorno de ajustamento com ansiedade e humor deprimido. Uma mulher chamada Rebecca Kirk que era uma conselheira profissional licenciada também testemunhou dizendo que fez algumas sessões com a Carly. Foram nove sessões antes de tudo aquilo acontecer e ela falou que Carly nunca mencionou estar usando substâncias que também não disse que estava tendo alucinações ou qualquer coisa desse tipo que a única coisa que ela contou que a estava incomodando era o fato de que seus amigos não estavam tão comprometidos com a escola como ela estava. E ela também mencionou para Rebecca que estava lendo um livro que falava sobre um protagonista que tirava a vida de uma pessoa acreditando que indivíduos extraordinários podem justificar atos errados para um bem maior. Depois a promotoria também apresentou uma doutora chamada Amanda. Essa mulher era diretora do serviço de avaliação forense do hospital estadual do Mississippi. Ela falou que conversou com a Carly e depois avaliou seus registros médicos e com isso chegou à conclusão de que ela era competente para ser julgada. Um psiquiatra forense de um hospital que ficava ao norte de Mississippi também testemunhou. Ele falou que depois de avaliar a Carly chegou à conclusão de que ela não se enquadrava nos padrões de insanidade no momento do crime e ainda disse mais. Segundo ele ele via alguns traços de psicopatia nela e reforçou que não usava essas palavras de maneira leviana. Ele disse que leu o diário dela e que ela escrevia que não havia problemas em ser mal e que ela foi muito insensível no momento em que fez tudo aquilo com a mãe e logo em seguida saiu do quarto como se nada tivesse acontecido e mandou mensagem para aquele que ela sabia que seria sua próxima vítima e ainda o chamou de querido enquanto fingia ser a sua mãe que estava sem vida no outro quarto. Ele também comentou que ela compartilhava muitos memes violentos com os seus amigos e achava graça naquilo. Enquanto ele falava isso Carly cobria o rosto com as mãos. No julgamento também foi relatado que Carly falava coisas ruins sobre a sua mãe na escola e chegou a comentar com alguns amigos sobre o desejo que tinha de eliminar a mãe e o padrasto. No final do julgamento depois de analisarem todas as imagens que foram capturadas todos os depoimentos e evidências o júri decidiu considerá-la culpada por tudo aquilo e enquanto ouvia que o júri a considerou culpada ela parecia estar assustada. No vídeo também é possível ver que seu padrasto fecha os olhos no momento em que ela e seus advogados passam por ele. depois uma câmera foca no padrasto em um momento em que ele tenta acalmar a enteada dizendo que está tudo bem enquanto ela chora até que finalmente chega o momento da sentença. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ao receber a sentença ela chorou muito e certamente se arrependeu por não ter aceitado o acordo judicial que daria a ela uma pena menor pois eles tinham a convicção de que ela seria considerada inocente por insanidade. Eu vi uma reportagem em que os advogados dela disseram que estão decepcionados com o resultado do julgamento e que este não é o fim porque eles planejam entrar com o recurso do veredito e da sentença. Então gente esse foi o caso de hoje deixe o seu like se ainda não fez pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistirem até aqui e então é isso se cuidem até o próximo vídeo tchau tchau.